Uma propriedade rural localizada próxima à área urbana de Verginha está abrindo as porteiras para receber a torcida em jogos da Copa do Mundo da Rússia. A ideia é aproveitar a competição para reunir a família e os amigos e curtir um dia de lazer em contato direto com a natureza. O espaço é rural, mas pertence à área urbana de Verginha, no bairro Rezende, proximidades do Rio Verde. O sítio é destinado à locação para o lazer. Além disso, experiências educativas sobre meio ambiente natural também são oferecidas aos visitantes. Ana Paula e Gabriela fabricam quitutes à base de produtos naturais. Quando souberam da proposta do sítio, resolveram aderir à ideia para vender a produção. Eu achei uma forma extraordinária, porque aqui não somente estaremos assistindo à Copa, mas eu aceitei o convite mesmo para me conhecer o espaço. E você pensa também em negócios, né? Dá para lucrar durante a Copa, não é isso? Claro, inclusive eu trouxe aqui os meus pãezinhos, né? E estamos aí vendendo, inclusive para eles poderem estar servindo, para eles estarem degustando. Eu acho muito interessante assistir à Copa, se juntar todo mundo aqui com a natureza e tudo mais. E a gente trouxe os produtos, porque são produtos naturais, artesanais, tudo feito com comida de verdade, que é a proposta também do sítio, de uma comida mais saudável, mais orgânica, mais natural. Então é legal que vai poder torcer para o Brasil também estar ajudando a consumir uma coisa que vai fazer bem para o teu corpo, né? Com certeza. Apesar de ser docinho, mas também é de uma forma natural, dá para a gente agradar o paladar e também não ficar tão industrializado assim, né? O sítio Rio Verde a gente já utiliza como espaço para alocação de vivências, hospedagem, principalmente final de semana, e também eventos, né? Aniversários, confraternizações. E a nossa rotina do sítio já tem essa manutenção da piscina, tem que manter o gramado do campo aparado, o paisagismo, a cenografia. E a nossa ideia foi, por que nós não abrimos para que as pessoas venham, as famílias, assistirem os jogos da Copa, seguindo a nossa rotina. Então a rotina do sítio continua, a única diferencial é que a gente tem uma televisão aqui, que as pessoas podem assistir aos jogos. Na fazendinha, o contato direto com animais é inevitável. Além disso, a horta é uma espécie de laboratório a céu aberto, para que a criançada possa aprender brincando, como expressou Sofia. Você gosta de vir aqui nesse sítio? Sim. E o que é mais legal aqui? Eu acho mais legal aqui os coelhinhos e os hamsters. E na hora de colher também aqui na horta, você acha bacana isso? Pegar folha, tomar contato com ela? Sim. Ah, achei uma ideia, uma iniciativa muito original, né, diferente, sair de casa e ter essa possibilidade de estar em contato com a natureza, com os animais e ao mesmo tempo prestigiando, né, o jogo. E para essa Copa aqui, para os jogos, por exemplo, do Brasil já, você vai querer passar por essa experiência? Ah, eu acho que é uma experiência válida, bem bacana, uma ideia joia. E a gente dá liberdade do visitante que ele possa trazer os alimentos que ele queira cozinhar, então fica à disposição a churrasqueira, o fogão a lenha, o fogão convencional, assim como as bebidas. Então, no caso, a geladeira, o freezer, a pessoa pode utilizar. Então, as opções são muito variadas, porque enquanto está no intervalo entre um jogo e outro, hoje, por exemplo, que são quatro jogos, a pessoa pode ficar deitada na rede, aqui na varanda, contemplar o Rio Verde, empreender uma caminhada pela nascente, ir até a feirinha que está acontecendo da horta muda de comida, conviver com os animais, ou seja, ou simplesmente fazendo nada, né, batendo um papo. Seu Albertino é quem cuida da horta e também dos animais. Deixa tudo em ordem e sempre preparado para que a criançada possa ter um dia interessante na roça. Aqui nós temos esse espaço aberto aqui, onde nós produzimos esses alimentos aqui, que ainda nós não temos o selo do orgânico, mas a gente está trabalhando com isso aqui. Hoje, nossos produtos são todos sem hidrotóxico, sem defensivo algum. E as pessoas que vêm aqui, trazem suas crianças, vêm aqui passear, já têm contato com os animais, alguns animais nós temos aqui no próprio sítio Rio Verde, e também eles podem até colher as frutas, as verduras, se eles quiserem, e tal. E também tem a experiência de plantar, a criança quiser vir, tiver alguma coisa que não estiver plantando aí na hora, eles podem plantarem aqui também alguma mudinha, alguma coisa desse jeito. No formato de Day Use, o dia de uso, o contratante aluga o espaço para um dia de uso fruto, piscina, área gourmet e até um aparelho de TV. Está disponível a quem não quer perder nenhum lance sequer dos jogos da Copa da Rússia. E a nossa proposta é que dentro dessa vivência, mais famílias fiquem sabendo das experiências que a gente tem aqui a agregar. E aí durante a Copa do Mundo também, a criança tendo tantos afazeres aqui, até um alívio para os pais saberem que elas estão aqui em um ambiente seguro, e que eles possam desfrutar aqui com tranquilidade dos jogos durante as transmissões. E a ideia é ficar em cima só dos jogos da seleção brasileira, se alguém quiser para outro jogo, tem oportunidade também? Também. Óbvio que o que a gente está percebendo, ainda nem teve, vai acontecer agora esse primeiro jogo do Brasil, mas que a tendência é que as pessoas busquem mais aos finais de semana e em dias de jogos do Brasil. Mas o sítio Rio Verde está aberto desde o dia 14, quando foi a abertura da Copa, até a final no dia 15 de junho. E é importante lembrar que o acesso ao local não é gratuito. Em dias normais, a contribuição é de R$ 35, em jogos do Brasil, de R$ 50. Crianças de até 4 anos têm entrada franca e acima da cidade pagam meia entrada. O horário de funcionamento é das 7 da manhã às 5 da tarde, nos fundos do bairro Resende. O horário de funcionamento é do Brasil.